Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. De facto hoje o Sr. Ministro, a prova de que o Governo está no bom caminho é de que o grande problema deste país é a ANI, que é uma agência que há bem poucos dias a maior parte dos portugueses nem sabiam que existia. É a prova de que estamos todos no bom caminho. Mas à oposição não interessa rigorosamente nada o desempenho da economia portuguesa porque isso não interessa à oposição, pelo contrário, interessa nem sequer falar nisso. Interessa muito menos saber que em 2023 a dívida pública portuguesa irá abaixar para 110% do PIB. Isso é um dado que não interessa rigorosamente nada. Interessa muito pouco saber que comparando de 2015 até 2022 haverá menos 734 mil portugueses menos em risco de pobreza. Este dado não interessa rigorosamente nada à oposição. Também não interessa rigorosamente nada saber que o salário mínimo no final desta legislatura será de 900 euros, hoje é de 760, quando em 2015 era de 505 euros. Este dado também não interessa rigorosamente nada a esta Câmara e à oposição. Também não interessa nada saber à oposição que a população, mas interessa aos portugueses e é para isso que aqui estamos. Interessa saber que a população empregada em 2015 era 4 milhões 540 mil pessoas e a população empregada hoje é mais de 4 milhões e 900 mil pessoas. Isto interessa aos portugueses. Mas também interessa aos portugueses saber que a população desempregada em 2015, no tempo da governação da direita, era de 618 mil pessoas e a população desempregada hoje é de 342 mil pessoas. Ninguém sabe estes dados, a direita não sabe estes dados. Os únicos dados de interesse hoje aqui foi uma agência chamada ANI e uma anunciada mutilação do líder do Giga. Também queria perguntar ao Sr. Ministro da Economia, em relação ao PRR, que os números são públicos, e não vou estar aqui a esgotar estes números, em termos daquilo que é a execução, que estão publicados. O total de avisos vai em 11,3 mil milhões de euros, o total de candidaturas mais de 140 mil apresentadas, mais de 90 mil aprovadas, um total aprovado de 11,5 mil milhões e o Portugal já recebeu mais de 3,3 mil milhões de euros. O que é que o Sr. Ministro, atendendo ao conjunto de circunstâncias que estamos a viver, como é que está a ver o desenvolvimento do PRR? Muito obrigado.